Like, exito, se te ajudar deixa um like, exito, se inscreve no canal se não for inscrito, que desse nosso vídeo é muito mais bonito, like, exito. Essa aqui é a integridade da nossa cidade, olha o que vocês fizeram com ela. Vocês acabaram com ela! Como assim capitão? Nós já estamos tentando te encontrar! Sim! Para de rir, para de rir, para de rir. Ninguém se mexe, ninguém se mexe. Não é isso! Do que eu estava fazendo, ninguém me respondeu. Como assim vocês vão e falam que o Sumi foi sequestrado? Era só olhar no celular! É, na verdade, nós mandamos uma mensagem no Facebook para ele, não mandamos? Não lembro. Ele não tinha uma foto no Instagram lá, de sunguinha, vermelha? Não lembro. Nós não mandamos um fio-fio para ele? Com licença, todo esse ódio me deixou com fome, calma aí, rapaz. Tá, continue. Vai, come, rusquinha, come! Diga, soldado. Por que que o Sigh Hart, ele nos tratou tão bem e agora você está brigando com a gente por algum motivo? Mas qual o motivo? É simples, ele passou para a minha... É porque eu cheguei e peirei na cara dele. Olha, cara, eu não sei o que aconteceu com vocês, vocês devem ter batido a cabeça muito forte, mas me encontre lá. Deve ser a falta de robux que está deixando a gente louco. Vamos lá. Dudu, para, cara, para. Não fala para ele que nós sabemos da foto... Da cuequinha! Da cuequinha fio dental. Senhores, pelo amor de Deus. Não fala para ele que nós sabemos, senão ele vai ficar envergonhado. Next week, a gente está vendo da foto da cuequinha. Eu vou vai embora daqui. Volta aqui, capitão. Volta aqui, nós não vamos contar para ninguém. Volta. Eu não sei se eu fico mais triste porque vocês não estão prestando atenção ou porque vocês viram uma foto. É o seguinte... Relaxa, todo mundo um dia quis usar uma cuequinha fio dental igual a sua. Fica tranquilo. Não tem problema. Eu estou fazendo isso que dá um tempo a ser legal com as pessoas. Olha quanto a barba ele tem. Pela quantidade de barba que ele usa, fica imaginando o bumbum dele com a cuequinha fio dental. Eu estou fazendo mal. Olha só, vocês acham que eu não vi o vídeo de vocês? Vocês realmente acham que eu não vi o vídeo de vocês? Vocês acham que eu não vi o vídeo de vocês? Então, vamos... Vocês realmente acham? Aqui, sai daqui. Aqui não. Eu sou da polícia, eu fui treinado e nesse cachorro tem cueio. Nesse cachorro tem cueio. Nesse cachorro tem cueio. Vou levantar a tag. Vou levantar a tag. Nesse cachorro tem cueio. Ele não vai. Deixa o tag nesse cachorro. Dudu, para! Eu vou levantar a tag. Para, Dudu. Para, Dudu. Vai, Dudu. Sai daqui, eu vou levantar. Vai, siga, vai, siga. Sai daqui. Espera aí. Nex, Nex Nex Cuequinha de pedaço Ah, rapaz Não, meu Deus Não, não Ah, ok Espero que esse bandido que tá atraindo a gente Seja pego o mais rápido possível Não é mesmo? Pode ter certeza Pode ter certeza que ele vai sim Que bom, fico muito feliz Porque o próprio bandido Está na nossa frente Vamos dar umas porradas nele Dá porrada nele Não, não, não me prendem Não me prendem Por favor, não me prendem Me deixem em paz Me deixem em paz Não me prendem Com o que eu fico inside Não tem mais tempo Não, não me prendem Porque eu Não, não me prendem Não, não me prendem